Escuta aqui, ô gato malvado. Mowgli é como um filho pra mim e pra todos aqui. Se você mexer com ele... Mexe com todos nós. Então é assim, não é? Está bem, garoto lobo. Você ganhou este round. Mas um dia, quando não tiver Alcateia te protegendo, nem um urso gordo, nem uma bandeira confusa pra defender você, eu vou empatar esta luta. E como dizem, a vingança é um prato melhor quando servido frio. A vingança é um sorvete? Eu confesso, quando ele rugiu e lambeu os beiços, eu tremi. Mas eu não podia demonstrar medo justo na hora de me tornar caçador. Irmãos, vocês ouviram Shere Khan ameaçar meu filho. Por isso é muito importante que Mowgli seja treinado como caçador. Mowgli, meu filho, está pronto a se juntar a Alcateia e honrar nossas tradições? Sim, pai. Eu estou. Ótimo. Como líder desta Alcateia, eu dou as boas-vindas a Mowgli e a Rakshazin e as caçadas. Legal! Mal posso esperar. Eu estava empolgado pra aprender a caçar. Isso não só me daria o respeito da Alcateia, mas também me ajudaria quando tivesse que enfrentar Shere Khan. Bagheira começou a me iniciar. Muito importantes na caça são os artifícios. Vamos tentar fazer Tio voar até aqui. Mowgli imite o chamado do abutre. Mas que diabo é isso? Parece a fêmea do búfalo grávida. O quê? Ó, queridinha, eu vou ser papai.